Portal Forrózão do Madrida Pra cantar comigo, meu amigo Manelzinho Deixa comigo, Américo Vem dançar forró com nós Américo Show Na balada americana eu fui me divertir De Ferrari, Tubi, nada a me exibir Eu cheguei botando banca no maior astral Já tem gringa só me olhando e tá pagando o pau Eu fui na ilha dos artistas em Miami Beats Com o bolso cheio de grana pilotando o jipe E uma dama deu um rolê mais que sensacional Eu passo o dia rodando e se achando tal Dançando Forrózão Manelzinho junto e misturado com o Américo Show Tá rolando meus CD nos paredons de som Toda praia balançando tá ficando bom Eita vida de bacana, vida de moral Tô tomando até um whisky em taça de cristal Na balada americana eu fui me divertir De Ferrari, Tubi, nada a me exibir Eu cheguei botando banca no maior astral Já tem gringa só me olhando e tá pagando o pau Eu fui na ilha dos artistas em Miami Beats Com o bolso cheio de grana pilotando o jipe E uma dama deu um rolê mais que sensacional Eu passo o dia rodando e se achando tal Mas tá rolando meus CD nos paredons de som Toda praia balançando tá ficando bom Eita vida de bacana, vida de moral Tô tomando até um whisky em taça de cristal Valeu Américo Show Participação de Mareuzinho junto com o Américo Show Valeu! Portal Corrosão do Madeira O Bingo Tap Music Gravando tudo ao vivo Arrocha e... Vem a ver! Faz um X Porque a noite vai ser brilhante Faz um X Faz um X do Comandante Ou faz um X Porque a noite vai ser brilhante Faz um X Faz um X do Comandante Alegria Lista no ar Senta Ame Lista Aumenta o som Aumenta o som Faz um X Faz um X Faz um X do Comandante Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Eu, você, na mesma sintonia Faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X do comandante Faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X do comandante O Bill The Music, gravando tudo ao vivo Portal Forrozão do Madeira Não se acessa meu filho Mais um para a galera gostei Atualizou com força, menino Você põe mel na minha boca Cê tá louca para amar Sonhar girando a minha roupa Jeito louco de sonhar Você põe mel na minha boca Cê tá louca para amar Sonhar girando a minha roupa Jeito louco de sonhar Espera todo dia só pra ver no que vai dar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Cê tá louca pra amar Sonhar girando a minha roupa Jeito louco de sonhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Seu maior desejo Seu maior desejo é sempre ser o meu amor Você põe mel na minha roupa Você põe mel na minha boca Cê tá louca pra amar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Faltar um instante só pra ver o seu olhar Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá deitada Na cama de camisola, quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Eu comando essa parada Tô tudinho pra te ver É amor, olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá deitada Na cama só de calcinha Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Eu comando essa parada Tô tudinho pra te ver Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Por dar o forrozão do Madeira Mais uma pra galera curtir Alô meu camelô que eu vi O camelô mais esporado de um cor Travando tudo vivo Brumbi e C3 Vivo amigo Mas é forró, é bagaceiro, é festa de interior Todo mundo tá gostando Aqui tá show É forró, é bagaceiro, é festa de interior Todo mundo tá gostando Aqui tá show E me chamam pra dançar E me chamam pra dançar E me chamam pra dançar Não pega no domérico, show o senhor É gol Meu empresário Molina Alô galera de Rubatuba Alô galera de Rubatuba Alô galera de Rubinho Olhem a ronçada que curte na época show Viva, viva comigo Portal Forrozão do Madeira Gravando tudo, Rubinho Cedês Os gravadores oficiais de Mônico Aré Rubinho Cedês e Daniel Cedês Só pra relembrar Vou azarar beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinhas, eu vou pegar geral E a fantasia, ao ao, eu sou teu lobo mau Vou azarar beijar na boca pra valer Eu vou levar a mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinhas, eu vou pegar geral E a fantasia, ao ao, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Vou apagar a luz, ficar escuro Não adianta correr e nem se esconder Mas todo tipo de mulher tem lá pro meu apê Mulher energética, minha calma A mulheraz, me embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher rétimo, me dá azar Mulher rétimo, me dá azar Flamengo Night Club Alô da lei, Alô de Leusa Toda a galera de Umba Itá Bruno Brasco Rubem o Tato Music Gravando ao vivo Portal Forrozão do Madeira Bruna Cochina Maroc Show CD de verão Rola esperto pra minha amiga DJ Janziane Toda a moçada do High Club Show Moçada de Calamas Eita sucesso Eita sucesso A mão no copo Cotovelo no balcão Tentei assim a do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu dou Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou E que a dela andou E aí eu vou bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Te liga lá nesse um faz Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Te liga lá nesse um faz Se não eu vou morrer de amor Se a taxinha do América Show Se a gente me não Eu não sei o que eu vou morrer de amor Eu não sei o que eu vou morrer de amor Borracha da Amazônia Minha amiga de minha cidade A mão no copo, o cotovelo no balcão Medi assim a rua e faz pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gol e choro Eu dou um gol e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí eu vou bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu dou Te liga lá nesse um faz Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu dou Te liga lá nesse um faz Se não eu vou morrer de amor Fortaleza Band Fortaleza Band Leon e OElder Estão chegando Solovem Amazônia Do Madeira Do Madeira E vem pra cá dançar Na minha frente É bola que a gente se tente E vem que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca a sua Hoje eu te levo pra casa Antes do amanhecer E bem malandramente eu vou combinar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Com o Rio Albeca e você não me leva a nada Mas hoje a noite é lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver o que vai ser Hoje a noite é lá em casa DJ presta atenção Elas ficam loucas, louquinhas Tente a razão Hoje a noite é lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver o que vai ser Hoje a noite é lá em casa DJ presta atenção Elas ficam loucas, louquinhas Perde a razão JP Fusclube Meu nome é Cristiano Alô galera de Nácero em Rondônia Tô chegando Portal Forrozão do Madeira Cê tá curtindo o Américo Show? CD de verão Alô moçada do Rio Uropiara Família Sodré Toda moçada que curte o Américo Show Moçada lá de Cristo Rei Meu primo do Uruca Ela é rampeira Namoradeira Quando vai pro formol Ela dança mochiteira Ela é rampeira Difícil de domar Essa menina Essa menina Ela é rampeira Namoradeira Quando vai pro formol Ela dança a noite inteira Ela é rampeira Difícil de domar Essa menina Essa menina Ela só quer Só perder dançar É bala gostoso Pra lá e pra cá Ela só quer Jogia de mim Me provoca Me deixa Doitinho Ela se amarrar No formol Bem gostoso Eu sou carinhoso Ela é rampeira Namoradeira Quando vai pro formol Ela dança a noite inteira Ela é rampeira Difícil de domar Essa menina Essa menina Namoradeira Quando vai pro formol Ela dança a noite inteira Ela é rampeira Difícil de domar Essa menina Essa menina Ela só quer Saber de dançar Meu amigo Felipe Santos Aquele abraço Ela só quer Jogia de mim Me provoca Me deixa Doquinha Ela se amarrar No formol Bem gostoso Bem gostoso Eu sou carinhoso Ela é rampeira Namoradeira Namoradeira Quando vai pro formol Ela dança a noite inteira Ela é rampeira Difícil de domar Essa menina Essa menina Muço Esaf Certificação Valente online Andras Fiquei sua Fora Vem dançar comigo então A Jéssica tá louca, 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 louca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, 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 louca pra dançar, descer e rebolar Quando chega a festa, a galera vira, todo mundo vira Vem dançar, é só que se rebolar Doida pra mexer, doida pra curtir esse vínculo, uá Quebrar de lado, gostosinho, requebrando sem parar Essa Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar Quebrar de lado, gostosinho, requebrando sem parar Essa Jéssica tá doidinha, maluquinha, louca Nunca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, 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 louca pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, vencer e rebolar Quando chegar a festa, a galera pira, todo mundo pira Vem ela dançar, ela só pensa e rebolar Ela quer mexer, ela quer receber no social Quebra de lado, gostosinho, é quebrando sem parar Essa Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar Quebra de lado, gostosinho, é quebrando sem parar Essa Jéssica tá doidinha, maluquinha Louca, louca pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, vencer e rebolar Esse solo vai ficar na sua mente Vem dançar comigo então, vai Portal Corrodão do Madeira Queria aqui mandar uma luz especial a toda moçada que curte a Máquina do Sucesso Moçada que fizeram trazer o Brega Calypso aqui pro nosso Amazonas de novo Pra tocar nas festas do Beiradão E é um prazer muito grande Vou gravar essas três músicas aqui, ó Em homenagem a toda essa galera que se amarra no Brega Calypso Um ritmo muito swingado Que a moçada se amarra e gosta Então a pedido, a gente grava Beleza? Vamos lá! Vamos pra lá, vamos pra cá Com a moça, moça Chega no sax Oh, negócio bom Mucho mais Chama no sax As vezes eu lhe acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração que muito sofre É você Quando eu te vejo, fico vaca e vira Imaginando onde você está Você está pensando em mim Só quero que saibas que em ti não paro de pensar Sem teu amor vou ficar nas nuvens Não me deixe nervo e não me imude Vem me abraçar Aquece o meu coração Não me deixe nervo e não me imude Não me deixe nessa solidão Vem a ser de fogo nessa paixão Eu quero chamar Conforta essa emoção Toca braba Toca braba Braba Chama Luz pra lá E luz pra cá Luz a Ui Osmar Essa é pra dançar Na hora de conquistar Tem que ser assim Vem com a lajinha Vem com a lajinha Vai Luz pra lá Luz pra cá Luz pra lá Luz pra cá Só devagarzinho Lá Traxineberg Show O ritmo do brega calypso Um dia você vai ver Que o nosso amor é mais belo que o mar Não deixe tudo se acabar assim Venha comigo que eu quero te dar Tudo que você quiser Eu te darei Mas por favor me perdoa, meu bem Me perdoa, meu fim Que música! DJ Abrindo, Brunão Vem comigo Vamos recordar, vamos Na ilha Na ilha Na ilha Eu e você na ilha Vem, aciona Só quem é bregueiro lembra Eu sigo me, vai Vem, eu sonhei que a gente estava em uma ilha Se amando no mar Praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem Quando eu acordei eu não sabia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou te procurar Vou, 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 quero te encontrar Para esse meu coração realizar Vou, vou, vou te procurar Vou, vou, quero te encontrar Para esse meu coração realizar Vem comigo, vai Eita, brega bom Deixa pra lá E deixa pra cá Salva, querido, brega pra galera com si Portal Forrozão do Madeira Eita, lasqueira meu filho Pipocou Vai Sucesso a gente grava Amigo Breno, Produções Essa tem tua cara, hein Vamos lá Se liga no meu som E eu vou mandar Esse bom rock Te faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró Te faz querer dançar O sarra sem parar Até estralar o mocotó Eu vim foi pra beber Passar a rocha ou não O sarra coladinho Toma banho de suor Vou ficar na multinha com a nega Sinta Esse é meu desejo Sinta Sonha e passa O dedo escorrega Caixa O dedo escorrega O dedo escorrega O dedo escorrega É massa É meu gostoso Vem com todo fogo Ui, é bom demais Ai Bota, bota Bota nas cabeças Meu filho Abaixa aí Vai, 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 vai Chama Repertório novo Abril 2021 Liga no meu som E eu vou mandar Esse forró Te faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró Te faz querer dançar Dançar sem parar Até estalar uma fotógrafa Eu vim, foi pra beber Passar a rocha ou não Dançar coladinho Toma banho de suor Vou ficar na multinha Com a nega Sinta Esse é meu desejo Sinta Sonha e passa O dedo escorrega Caixa O trigo na moita É massa É meu sonho Vem com todo fogo Ui, é bom demais Passa O dedo escorrega Caixa O trigo na moita É massa É meu sonho É bom demais Passa O dedo escorrega Caixa O trigo na moita É massa É meu sonho É gostoso Vem com todo fogo Ui, é bom demais O dedo escorrega Caixa O trigo na moita É massa Para o trigo na moita Minha filha Arrocha aí Ei, sucesso Caiu na moita Caiu na moita Caiu na mão da máquina Estoura, estoura Pipoca Chama Bota nas cabeças Vai, vai, vai Passa Portal Forrózão É... 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 Você de mim se afastou, sei que chorei E ainda vou chorar, porque sem você Meu amor não dá, porque você se pôs Porque de mim fugiu, que sentimento que dou Que real amor, amor Não vou conseguir, esquecer de ti Não vou conseguir, esquecer de ti Pra que, por que, esquecer de você Tudo já tentei Meu amor foi bom Por você chorei Mais ou menos assim Sucesso revelação do forró Se inscreva nessa live ao vivo aqui Sucesso ouvindo pra você Eu vejo você Me olhando, estou te filmando Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Porque eu fiz assim Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Louca por ti Meu beijo Pela história Brilhante Galera da Real.net Alô meu amigo Samuel Comitiva Você vem Eu me amo Estou bem aqui Te filmando Relaxa aqui, ó Por que eu fico assim? Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha Meu bem, estou sozinha Porque eu fico assim Vem me dar carinho Eu quero te amar Meu bem, estou sozinha De louca por si Vem me dar carinho Vem me dar carinho Eu te pego do meu jeito Dizendo que eu tô afim Você vem É tchau, tchau, tchau E você disser aqui comigo Vem meu gostão Vem me dar carinho Tô 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 desejando você, tu também pega você Tome amor seu safadinho Se você é de sexinho, vem minha gostosa Tome, 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 tome Tome amor seu safadinho Mas se você disser pra mim, vem meu gostosinho Tome, 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 tome Moça safadinho, olha que é tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Vamos se morar, meu filho Oh, cheio de avião Solanjá Vem meu rapazinho Te dá meu coração Vem meu moraguinho Te encho de carinho Te encho de tesão Só vem com a gente Me deixa maluca Te ama, vai tudo Me deixa maluca Te ama, vai tudo Te ama, vai tudo Se pega meu jovem Me olha seus olhos Me veja que é bom Me veja que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, 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 chupa Esse cara é bonitinho e também muito gostoso Sabe fazer direitinho, quero repetir de novo Eu vou me melar todinha com aquele leite moça Só pra ver se ele me lambe Do ombígo até a boca Eu gostei, eu gostei Tipo Chito me lambe 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 Eu te puxo e tu me lambe Eu te puxo e tu me lambe Vamos lá O gato bebe leite Meu pai toma chá Eu não lago uma loura gelada Tem que ser gelada Tem que tá nevada Não pode esfumar Por isso que eu lago uma loura gelada Tem que ser gelada Tem que tá nevada Não pode esfumar Gato bebe leite Vai tomar chá Eu vou passando azeite E eu não lago uma loura gelada Tem que ser gelada Tem que ser gelada Não pode esfumar Por isso que eu lago uma loura gelada Tem que ser gelada Mas tem que ser gelada Não pode esfumar Por isso que eu dou pra tu mamé Vem, vem, toma, né Vem, vem, toma, né Raí, hein? Mocha a bebe Por isso que eu dou pra tu mamé Vem, vem, toma, né Vem, vem, toma, né Vem, deixa a bebe A loura tá gelada Nunca mais, nunca mais Nunca mais Não me deixe só Nunca mais Nunca mais Nunca mais É revelação do forró Você me abandonou Me veja sozinha Me veja sozinha Sem o teu amor Pra controlar A minha alegria Que sem você Não sou ninguém Vem, fica comigo Vem, meu anjo bom Que eu vou te dar Todos os meus carinhos Então Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não me deixe só Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não me deixe só Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não me deixe só Em redenção do Farrar Portal Forrozão do Madeira